Salve, salve, galera, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje passamos aqui novamente no CRIEI. Quando eu falo CRIEI, isso não fica... É ar-condicionado? Que minha mãe tá ligando, tá? Tá. Tá? De CRIEI. Quando eu falo CRIEI, isso não foi... CRIEI, e assim, CRIEI mesmo, né? Hoje eu vou criar uma própria mão no inglês. Mas isso não foi CRIEI, tá bom? Só pra vocês entenderem um pouco. Mamãe, faz um favor pra mim. Vem bem aqui se tá aparecendo eu, por favor. Sim? Ah tá, obrigada. Muito bem. Vou também estar perto de mim. O papel, dá pra pôr seu papel? Acho que sim. Muito bem. Eu vou fazer o corpo inteiro da mão no longa-liz, ela inteira. Ela parece uma aranha, então eu vou fazer assim, tipo, como se fosse uma aranha, né? Aqui o bumbum da aranha, né? A aranha tem bumbum. Aqui o Hugo é o filho dela, eu acho. Eu acho, porque senão não seria a mamãe perna longa. Mamãe perna longa. É o nome português. Eu tenho um amigo meu que sabe muito sobre o próprio playtime. Que ele já jogou o jogo. Tá aqui as mãos dela. As mãos dela. A cor principal da momi, da momi, da momi, da momi, é normalmente rosa, né? Rosa, mas vou fazer de cores diferentes porque você criei, né? Aí você tipo o quê? Uma mamãe perna longa do metal, metalverso? Metalverso? Tipo assim, né? Tipo uma mamãe, a momi longa legs é do mal e pode ser uma momi longa legs do bem, né? Metaverso. Metaverso. Outra vez a diferença é que ela é colorida, né? Porque a mamãe é só colorida pra assustar vocês, não. Pra assustar vocês, né? Porque aí fica assim meio estranho, né? Aí é assustador, né? A bunda dela, né? É tipo, qual o nome dessa partidinha que solta a teia da aranha dela? Não sei, vou botar aqui a parte que solta. Mais um braço. Uma aranha tem oito braços, né? Vocês tem que me descobrir se vocês não assistiram os negócios das cartas, né? Que tem, no primeiro tem truta aranha. Um, dois, três, quatro. Eu vou botar tipo assim umas linhas, só pra ficar um pouco mais diferente. Umas linhas amarelas. Aí vai seguindo, 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 só pra ficar um pouco mais diferente. É tipo assim, é tipo assim, pra pegar preso, né? Aí ela pega preso com esse tentáculo, bota na mão e come. Pode ser assim, né? Vou logo fazer aqui a parte da cabeça, nossa, nossa, essa, peraí, Moni Long Legs, pronto. Quase, quase não consegui falar. Isso. Eu acho que vai demorar muito. Moni Long Legs, ah, é grande, mas eu não... Que beloho foi esse? É o fantasma? Tá bem aqui. Vocês gostaram do tema de trás? Olha, deixa eu ver se tá aparecendo. Tema de trás. Deixa eu mostrar. Olha. Se vocês estão achando que elas estão muito meio diferentes, sem cor, porque ainda eu tô assim, criando, né? Pintando. Eu sou bom de pintar, tipo, não desenhar com lados. Eu sou bom aí de colorir com pincelas, entendeu? Sou bom. Sou um artista, não? Artista. Artista só que não. Artista que gagueja um pouco. Gagueja, pronto. Porque o gagueja, a palavra gagueja, entendeu? Não sei. Olha. Rosa é a cor principal dela, né? Aê, fiz um cis rosa. Cis rosa. Lila sem tampa, que eu sempre erro que não tem tampa, né? Não sei porquê. Eu vou fazer meio assim, um pouco, né? Meio assim, meio tão forte. Pra aparecer o rosa. Aê, apareceu. Aê, apareceu. Aê, apareceu. Aê, apareceu. Pronto. É uma, mamãe perna longa do, colorida, né? Daqui a pouco eu vou fazer mais desses tentáculos. Tem um bilhão de tentáculos. Os tentáculos, até tentáculos que saem do braço dela. Que isso? Que isso? Botar um pouco de laranja. Ó, eu tô fazendo os braços dela. A mamãe, a mamãe long legs, elas tem braços. Braços, braços, né? Braços. Braços. Eu vou logo fazer aqui a cabeça. Ela tem tipo uma trança, não? Tipo uma trança. É trança aqui. Pronto. Fazer aqui, 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 aqui. Pronto. Pelo que eu saiba, ela tem tênis. Então eu vou fazer uns tênis aqui. Os tênis dela são rosas. Mas vamos botar laranja pra ficar um pouco mais diferente. Parece que a mamãe long legs tem mais laranja do que as outras coisas, né? É. Enquanto eu tô desenhando, eu vou contar até cinco pra você acessar o like aí, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Quem conseguiu deixar o like, muito obrigado. Das outras partes de cima, são só as mãos dela, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Agora sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí. Finalmente. Finalmente acertei a conta. É a mamãe long legs laranja, porque só tá laranja, né? A mamãe long legs, ela... Tá meio assim, estranho, né? Não, é um pouco estranho. Eu já assisti... As únicas coisas de terror que eu já assisti foi o predador e o alho. Predador e o panho. De terror, né? Eles são de terror. Nossa, minha mãe... Mamãe, perna longa, tá meio assustadora, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Nossa, eu tenho que ir rápido. Eu tenho que ir rápido. Fazer aqui... As... Mais umas pernas, umas sapatos, né? E agora, aqui chegou as partes das mãos. Mãos. Mamães. Mamães, 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 mamães. Pronto. Fazer o olho e a boca dela. Boca cheio de dentes. Pronto. Muito bem. Pegar verde, quase não tem, né? Pra... Essa pegada vai ser verde. Agora, todas vão ser verdes, né? Esse tênis também, assim, verde. E as mãos também vão ser verdes. Eba. Eba. Mamães. Colegas da floresta. Daqui a pouco eu vou fazer uma minhoca esqueleto. Daqui a pouco, tantos... Tantos monstros... Negócios de filme de terror... Que tem aqui no meu criê do meu canal. Daqui a pouco vai ter minhoca esqueleto. Cheio de dentes, assim, que come as pessoas. Creta. Seria assustador. Mão long legs. Virou a mão long legs no matagal. Não sei porquê. Mamãe perna longa. Virou matagal. Longa porque é muito longa. Assim, os braços é... Tipo daqueles negócios que puçam, sabe? A boca do reggae parece aqueles balões de festas lindas. Parece muito. Eu vou usar ciano de caneta colorida. Pra poder fazer os olhos. Porque vai ser um pouco mais difícil de fazer com um pincel, né? Eu vou fazer assim. Nossa, tá enfeitizada. 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 Pronto. Gente, parece que eu vou usar outro negócio de cola colorida. Não sei porquê eu tô pensando nisso. Tem? Não, não tem, não. Então eu vou usar lápis de cor mesmo. 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 Tô gaguezando muito. Aí. Ah, eu vou finalizar finalmente. Não, eu vou finalizar não. Ok. Só falta. Isso aqui é finalmente. E vou completar rápido, rápido, rápido. Antes que o tempo acabe. Antes que o tempo do negócio acabe. Ah, oito segundos. Não, não, não. Não vai dar tempo. Oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro. Ai, eu vou dar tempo. Ufa. Nossa. Demorou. Nossa. Eu acho que esse daqui foi um dos mais difíceis. Mano, ele demorou muito. Até meu dedo tá doendo. Até meu dedo tá doendo. Pega um lápis. Pega o outro. Agora o nome dela vai ser a Beatriz. A Beatriz. Não. Tem que ser o nome mais feio, né? Que é a Beatriz. A Beatriz é... Não sei. Será que é a Beatriz? Mano, faz tanto tempo que eu assisti o filme do Predador. Que nem lembro quem... Qual é o nome da mãe daquele garotinho. Esqueci. Quem já assistiu o Predador aí? Vai saber, né? Mas eu quero saber uma coisa. Quem já jogou o Pop Playtime Capítulo 2? Quero saber aí. O nome dela vai ser Mome. Mome Long Matagal. Mome Long Matagal. Mome Long Matagal. Porque, ó. Tem muito verde aí. Parece tipo a cor do Matagal, né? Então, Mome Long Matagal. Matal. Matal. Matagal. Esqueci as máscaras. Pronto. Cansei. Nossa. E demorou um século. Quase. Oito minutos. Quase. Treze minutos. Ah, não. Ah, não. Nossa. Demorou bastante. Mas, ufa. Finalizei. Até vou respirar um pouquinho. Nossa, gente. Isso daqui foi, né? Então, boa tarde, né? Vou dar até uma boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou. Falou. Falou.